Oi, olá, olá, gente, a loja das roupas das patroas, já começando com coleção verão, já tá chegando algumas coisas, olha os primeiros vestidinhos aqui, olha esse de manga comprida, ainda tem meia estação, ainda tem inverno, já vou mostrar o cartão, já vou chamar o Paulinho, olha, moda balada também, maravilhoso, em lureques, promoções, blusas lindíssimas, conjuntos, tudo isso aqui a gente vai ver na RP Plus, eu chamo, roupa das patroas, opa, cartão, cartão, cabeça pra baixo, não, assim. Telefone, Instagram, aí no rodapé do vídeo, e o link na descrição do vídeo. Oi, bom dia! Oi, gente, vamos apresentar aqui a RP Molas que sai pra vocês. Vamos! Tão bastante novidade aqui na loja, agora eu chego lá. Chegando já. Em verão, né? Moda verão, já chegando. Me fala como estão sendo os envios, quantas peças. Para o nosso envio, continuou R$300,00 o mínimo. R$300,00. E pelo correio, pelo parque, sai R$5,00, tá? Nossa, promoção continua, caramba! Então pode comprar a quantidade que quiser. A partir de R$300,00, a partir de qualquer... R$300,00, que aí até o peso, mas continua R$5,00 o parque. Pra qualquer lugar do Brasil? Qualquer lugar? No Brasil inteiro. Se quiser comprar 20 quilos, vai pagar só R$5,00? Só R$5,00, pelo que é pelo parque. Pelo parque, ah, mesmo assim, gente, mesmo assim. É um valor simbólico, né? Se for dentro do estado de São Paulo, é super barato, né? Super barato. Aí vai começando a aumentar um pouquinho o valor. Se você fosse pagar o frete, né? Se você fosse pagar o frete, começaria a aumentar um pouquinho, indo para o norte, nordeste, sul. Só que aqui é só R$5,00. Que presentão! Que presentão! Então vamos falar desses vestidinhos que já é verão. Estido midi, né? Estido midi, em Viscolinho. Olha, a manguinha desse é um pouco maior e ele é midi. Estou subindo aqui, está legal, está relaxo com ele aqui no pão. Esse é a manguinha mais curta e ele é longo. Muito lindo, tamanhos? Esse aqui eu coloquei R$46,00, R$48,00, R$50,00 e R$52,00. Até o R$52,00, o longo? Esse eu coloquei até o R$50,00. Até o R$50,00. Preço? Esse primeiro sai de R$80,00. R$80,00. E esse aqui sai de R$85,00. E o longo R$85,00. Aí vem esse que também já é moda verão. Esse aqui é um vestido Miguel. Ele é um chemise, um chemise estilizado, porque ele é todo abotoado. E esses aqui, os botõezinhos, são enfeite. Esse é funcional mesmo. Ele abre. Olha, que vestido lindo, todo abotoado. Maravilhoso, gente. É tão gostoso um vestido todo abotoado. Até o chão, ainda longo. A manguinha dele. Quanto esse? R$85,00. E o tamanho? R$46,00 aos quantos desse? Agora esse, que é manga longa. Esse é de inverno, né? Todo forradinho aqui na parte do peito, né? Sim, mas eles são todos forrados. Os lasteques. Embaixo também? Também. Embaixo também. O corpo dele é bem comprido. Nossa. Os de inverno que é forrado, né? Os de verão não. Esse também é forrado? Todos forrados. E esse tá R$85,00, você falou, né? R$85,00. Caramba, gente. Que preço maravilhoso. Esse vai até qual tamanho? Do R$46,00 aos R$52,00. Os R$52,00. E esse? Esse também, do R$46,00 aos R$52,00. Ó, R$52,00. Esse tá quanto? Esse tá R$90,00. R$90,00. Agora os conjuntos. Tem vários conjuntos ainda. Vários modelos de conjunto. Nós temos várias formulações de cores também, né? A gente tem verde com azul, preto com laranja, laranja com preto. Esse é moletinho? Moletinho. Moletinho, olha. Corastano. Até qual tamanho? Esse eu vou ter... Do R$48,00 aos R$52,00. Quanto? R$48,00 aos R$52,00. Isso é R$100,00. R$100,00. Esse não tem capuz. Aí esse tem capuz. Também moletinho, o elastano. E os tamanhos? Os dois eu tenho R$48,00, R$50,00 e R$52,00. R$100,00, você falou, né? E o de capuz? Também R$100,00. Também com bolso. Também tamanhos grandes. Agora a lãzinha. Lãzinha que é um sucesso aqui na loja. Sucesso mesmo. Ele é aquele que é mais comprido atrás e curto na frente. Mais curto na frente, mais comprido atrás. Vai vestir até... Tamanho? Até o 54. Até o 54. Preço? Sai R$99,00. R$99,00. Esse é o vermelho preto. Olha a cor. Agora o cinza, que é trijunto. Vem o crópede. Vem a calça. O cardigan. O cardigan. E esse quanto? R$99,00. R$99,00. E o tamanho? Ele é do 48 ao 54. Olha o 54. Este é... Lãzinha? Lãzinha também. Lãzinha com capuz. Esse já é o modelo básico. Modelo básico. Lãzinha com capuz. E esse tá quanto? Esse tá de 80. 80. Tamanhos? 46, 48, 50, 52. Até o 52. Bolso. Várias cores. E aqui? Esse também é só o casaquinho. Seria só a parte de cima do 50. São 40 reais. Até o 52. Esse eu vou ter no 48 e no 50. O que eu arrisquei em falar, eu errei. Tá. A calça? A gente tem a calça que ela é flanelada. Essa daqui, né? A leg montaria. Leg montaria. Flanelada. Flaneladinha. Ela é bem quente. Tem ela cinza e tem ela na preta também. Tamanho? E 46 até o 54. Preço? 50 reais. 50. Casaquinho estilo TED? Isso. Casaquinho tipo jaquetinha TED, né? Bem legal também. Sai bastante. Tem aí no... O vermelho e no... O off, né? Ah. Preço? 80 reais. Tamanhos? Esse eu vou ter o 48, 50 e 52. Também até o 52. Essa também é a montaria? A mesma, né? A mesma. Flanelada também. Flanelada também. Então aqui, já mostramos toda essa sessão. As blusinhas continuam o ano inteiro. Atacado quatro peças, apenas 18 reais. Ela tem bojo, alcinha, todas as cores no liso e também tem estampadinhas. Conjunto pra balada. Esse aqui é novidade, né? O lançamento da semana, hein? Tá saindo bastante também. Passando a tata de dinheiro aí. O lurex. Ele não chegou no curso, mas tá pra chegar. Ele já tem agora 42, 44 e 46. Até o 46. A gente também tá tendo alguns modelos de slings também, né? Tá. E esse quanto? Tá em 90 reais. 90 reais. É uma balada, mas é discreto, né? Porque a blusinha tem manguinha. Se a pessoa quiser subir aqui e fazer um top assim, dá, né? Se quiser mostrar bem a barriguinha ou então deixa assim, fica discreto. E a calça é estilo wide leg. Né? A gente vê muito jogger nesse tecido. Inclusive, eu tenho uma. Mas assim, eu não tinha visto ainda. É, depois a gente fala das promoções. Olha essa blusa que maravilhosa. Linda demais. Tem cores? Várias cores. Tem o preto, a grafite, azul royal, pink, vermelha. Ela é tamanho único? Ela é um tamanho único. Ela é até uns 56, tá? Ela é linda. Tamanho único até uns 56. É. Fica largona. Ai, muito legal, é. Aham. Eu amo blusas assim. Bem grandona. Por baixo tá com uma montaria? Ela tá com uma calça franelada também, com zíper, né? Ai, que linda. Essa calça é de zíper, né? Aham. Também franelada, também bem quentinha, ó. Saindo bastante também. E essa daqui? Essa daqui é aquela calça estilo Prada. 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 É o mesmo corte da Prada. Mesmo corte. A Prada. Essa tá de 50 reais. 50. Também do 46 até o 54. E a blusa é quanto? Também 50 reais. 50. Agora o macacão. É o macacão também, que é um sucesso, né? Eu tenho ele tanto de regato, né? Também com a manga também. E dois modelos aí. Macacão. Ele tá quanto? Esse modelo de regato tá de 80. E esse de manga tá saindo de 90 reais. 80. Os dois tem 48, 50 e 52. Até o 52. Tem lá no Instagram. As modelos tão lindas. Vestindo. Esse macacão. Esse daqui é duna, pipoquinha, né? É duna? Pipoquinha. E esse... Descolhinho. Blusinha ciganinha. Blusinha ciganinha. Essa blusinha tá na promoção, né? Ela sai 3 por 100 reais. Depois a gente vai mostrar ali na arada. Ah, tá. Vai estar naquela arada que depois a gente mostra. E a pantalona? A pantalona tá 55. Tem o preto, a onça, a estampada. Várias cores também. De 46 até 54. Aqui é um conjunto? Esse é o conjunto também, né? Blusinha. Mangã comprida. E viscolinho. Quanto? Esse tá de 95. Tamanhos? Tem o 48, 50, 52, 54. É o coral e o marsala disponível. Até o 54. Verde, coral e marsala. Aí vem o conjunto com a blusa toda botuadinha. E a saia, que é reta, né? Tem um detalhe nas laterais. No recorte das laterais, ela tem um detalhe arredondado. Olha lá, o detalhe arredondado. Esse cintinho é onde? Na saia? É, ela é tipo... Cinto acoplado, elástico na cintura, nas costas. E a blusa, olha, toda botadinha com golinha. E o conjunto? Lindo. Quanto tá esse conjunto? Foi 90 reais. 90, tamanho? Esse eu tenho do 48 até o 54. Do 48 até o 54. Como vocês podem ver, tamanhos grandes. Agora o vestido preto, manga comprida, com babado, tipo Três Marias, elástico na cintura, decote V. Cores? Esse modelo tem preto, coral e vermelho. Tamanho? Do 48 até o 54 também. Preço? 90 reais. 90. Agora vem o meu modelo predileto, esses dois, né? Só muda o tecido, né? Isso. Aqui vai mudar o quê? O tecido e a manga. Ah, tá. Esse aqui tem um babadinho. Esse aqui já é mais... Já é reto. Olha, os dois lindos, agora o transpassado. É. Lindos. Esse tá quanto? No mínimo, 80 reais. Tamanhos. De 48 até o 54. Esse é viscolinho e esse é arflorduna. Cores também tem bastante, né? Cores também tem bastante, né? Uhum. Ó, outro modelo. Tá, tem catálogo. Vocês chamem no WhatsApp. Esse modelo também é bem legal, porque tem uma tirinha que trança, tá vendo? Tem as aselhas. Aí passa a tirinha, trançando. A manga. Olha essa manga. Olha que diferente. Diferentona. Solta. O decote. O decote. O decote. O decote é você que escolhe. Se vai deixar ele bem decotado, né? Ou se vai deixar mais discreto. Então, por isso que eu tô falando, né? Não tem aquele. Você que sabe. Se você quiser deixar ele decotado, você deixa. Se não quiser, não deixa. Elástico na cintura. Muito pano também. Esse quanto? Esse também tá com 90 mil reais. 90. O tecido? Biscolinho. Biscolinho. 90. Vestindo até? 54. 54. Olha esse verãozão chegando. Verãozão 2023. Olha a estampa já alegre. Elástico na cintura. Cheio de nervuras na parte do peito. Alça larga. Se você quiser usar com sutiã. Amarra. E tem os babados. E esse quanto? Está de uns 100 reais. 90. Tamanho? Tamanho? Até os 52. Esse outro, ele tem um recorte arredondado. Ele é estilo uma bata com recorte arredondado na frente. Treguinha. Atrás. Ah, atrás tem lastex e um decote quadrado e a tirinha. Tá muito lindo. Tá muito lindo. No plus size até? Tamanho? 54. Até os 54 esse. Preço? 70. 70? 70. Esse daqui... A gente está com a promoção mesmo. Promoção. Ele é igual aquele oncinho assim aqui. A trama. Manga. 50 reais. Só por 50 reais. Olha, 50 reais. Esse vestidinho fofo. Com mangas longas. Mangas longas. Tem várias cores dele. Tem isso no quadro também. Tem um animal print. A 70 agora está por 50 reais. E ele veste até qual tamanho? Agora só vou ter ele no 46. 46. 50 reais apenas. Vou fazer isso aí, né? E vamos pro próximo. Ah, transpassado também. Esse tem um babado de sobreposição. É. Babado dele é sobreposição. Elástico na cintura. Manga longa. Viscolinho. Cores. Esse eu vou ter preto e coral. Preto e coral. O tamanho? De 1 e de 2. Esse é 48,50. Esse é 70. 70. Esse é macaquinho? Esse é o macaquinho. Esse. Não é? Não é? Não é? Tem ele também como macaquinho. É, eu pensei que fosse. Ah, tá. Vestido com sobreposição. O macaquinho também é bem parecido, né? É bem parecido. Viscolinho. Na ciganinha. Esse ganchinho tem ele. Elástico na cintura. Telha verde, osso. Tamanho? É bonito. Tem ele de 48,00. Eu penso que ele pode. Treço? 70,00. 70,00. Agora um dos meus modelos prediletos. Vai uma fortuna de lastex aqui. Olha o cropped e a saia com babadinho. Olha que lindo, gente. Nossa, não tem como não ficar linda nesse modelo agarradinho aí. E confortável, né? Porque o lastex é confortável. Esse. Tem mais cores. Tem preto, verde, teira, verneiro, pink. Várias cores dele. Várias cores. Ele veste de que tamanho até qual? 48,00 a 54,00. Do 48,00 a 54,00. O preço? 70,00, muito lindo. Outro conjunto que todo mundo gosta agora para o verão. Olha que lindo. Discreto. Toda botadinha a blusa. Os shorts com preguinha. Promoção ainda por cima. Mas super moderno. Esse quanto a promoção? Esse é de 70,00 para 50,00. 50,00 vestindo tamanhos? 52,54. 52,54. Cores? Pink e azul goial. Pink e azul goial. Esse também promoção, pelo jeito. É um poá com bolso na frente. Esse eu só botei no poá. Só no poá. E cores? Só lima. Só lima, no poá. 50,00 está lindo. E o tamanho? 48,50, 52. Três tamanhos. Esse não tem. Esse daqui? A chemise diz também que sai bastante. É. Chemise. Eu tenho 48,50, 52, 54. Esse é o 48,00. Isso é o 48. 48. Tem até o 54. Tem até o 54. Preço? 70,00. 70,00. E esse outro, abotoadinho? Esse também. É, traz o 54,00. 70,00. É 70,00 também esse? Não, não. Esse, quanto? Também 70,00. Também 70,00. Também 70,00. Os três de 70,00, olha, esse último tem bolso. 70,00, do 48 ao 54. Agora a gente vai lá na promoção, né? Vamos lá na promoção. Agora a gente vai mostrar a promoção. Depois vamos pra dentro da loja mostrar os vestidos lá dos manequins. A promoção, três peças. Qualquer peça aí, a gente escolhe três. 100,00. A unidade sai 40,00. Ah, tá. Se quiser comprar avulso, sai 40,00. Mas aí avulso seria dentro dos... Dentro do atacado, né? Dentro do atacado, é. Se vocês marcam a cama, eu vou pegar o avulso. Isso. Porque na loja também é atacado, né? Isso, tem na loja atacado. A gente vende varejo de sexta e sábado. Sexta e sábado. Online a gente não trabalha com varejo. Tá. Online é só atacado. Tem o site, né? Isso, mas também é só... Só atacado. Sexta e sábado pode comprar no varejo com acréscimo. Isso, aí tem um pequeno acréscimo. Tem um pequeno acréscimo. Então, estão avisadas. Isso. Então, vamos lá. Olha que blusa linda. Olha isso também. Ó, as teques. Opa. Pega ela pelo ombro que ela caiu. A gente já mostra aqui. Olha, viscolinho. Linda. A cor é maravilhosa. Muito chique. Esse modelo, ele é um tamanho único. Olha o vinho. 48,50, tá? 48,50. Tem preta, vinha, verde. Coral, né? Uhum. Na luz, que é assim que é essa. Certo. Tira mais algumas aí pra gente ver. Olha, é essa. Toda abotoada. Amarra na frente. 3% no atacado. Aqui na loja é 300 reais também o atacado? Aqui na loja, você vê na loja, é 4 peças, tá? Ah, tá. Daí não importa qual peça seja. Tá. Que dependendo da peça, sai menos de 300, né? É. Não, se é pra enviar. Quando é pra enviar. Pra enviar, é 300 reais mínimo. E com essa maravilha de frete pack, apenas 5 reais. Olha a cor dessa blusa. Apenas 5 reais. Eu vou deixar aí, no vídeo inteiro, rodando, essa informação. Essa informação. Apenas 5 reais no pack. Os envios. Muitos, muitos modelos. Tudo 3%. E também tem tecidos variados. Olha, essa. Também é uma camisa, né? É uma camisa toda abotoada. E essas aqui eu tenho até o... Algumas eu tenho até os 54. Uhum. Tem cropped também. E esses aqui também, né? Várias coisas. Nossa, hein, viu? A loja já foi. Cropped e biscolinho. Também 3 por 100. Agora, vamos pra dentro da loja ver. Tem mais aqui, gente. Vejam. Aí, vocês... Vocês venham aqui na loja, dá uma olhada. Esse aqui é o macacão indiano, tá? Aquele macacão aladim. Ah, o macacão. Macacão aladim. Tamanho? Ele vai vestir de 1,48 até 1,54. Preço? Deixa eu ficar aí, eu sentar pra eu não mostrar ele inteiro. 100 reais. Olha ele inteiro aqui, corpo inteiro. E aquele vinho do lado, a gente já falou dele ali do lado. É o mesmo, né? Tá. Aí vem pro vestido de manga comprida. Olha só que graça os detalhes. A cor também tá linda. Todo em lastex. E tem lastex na manga. Tem esse detalhezinho aqui, ó. Formando um babadinho. Não tem? Esse quanto? Bonito, muito lindo. E tamanho? Nele eu vou ter no 46 e no 48. 46 e no 48. Deixa eu ver aqui pra mostrar ele inteiro. Aí já mostrando o rosa do lado. E esse, olha esse, gente. Esse também tá chique demais, hein? Esse aqui tá chique demais também. Ai, que tecido. Ai, que tecido fino, finíssimo. Indiano. Seda. É seda. Seda indiana, é. Seda indiana. Ai, que delícia. Tá, esse daqui você falou que tá um sucesso? Sucesso. Esse aqui é igual aquele que a gente mostrou em onça, só que em seda. Esse tá quanto? Esse tá saindo de 100 reais. Esse é importado. O outro é a fabricação própria. E ele veste... Qual o tamanho? Esse eu vou ter no 48. Ele é um tamanho único, na verdade. Tamanho único. 51, 52. Tá. E o do lado também tá divino, hein? Olha que charme. Esse é a novidade. Que charmoso, gente. Lembra... Olha a fenda. Lembrando que as estampas não repetem, né? Os indianos. São estampas exclusivas, né? Cada vestido? Isso. Como é que pode? Como é que eles conseguem? Como que os indianos conseguem fazer uma coisa dessas? Não repetir estampo de cada vestido, gente? Como eles cortam muito tecido, né? Muitos tampos. Ahn. E aí na caixa, eles variam muito. Então... Não dá pra repetir. Muitas partes. Aham. E esse também é tamanho único, vestindo até o... Esse também é um tamanho único, vestindo até os 50, gente. Então, 50. Ele também é todo de lastex. Na parte de cima do corpete. E tem, olha, o lastex no braço. Aí forma essa manga flare. Olha só. Olha o tamanho dessa manga. Quanto tá esse? Esse tá 120. 120. E essa fenda. Aí, me imagino passeando no Ibirapuera com esse vestido. Vamos para o Ibirapuera, todo mundo. Pera aí. Vou para trás aqui. Aqui que eu quero mostrar ele. Olha, gente. Que maravilhoso. Aí mais um indiano ali. A barra dele toda especial. Estilo nude. Mullet. Mullet. Mais comprido atrás. Curto na frente. Todo abotoado. Cigana, se quiser. Se não, fica assim. Detalhe em acabamento. Esse aqui também tem detalhe em acabamento. Detalhe em acabamento. Todo abotoado. Botões funcionais. Esse quanto? 120. 120. Essa cordinha aqui, ela passa pela cintura, né? Isso. Você ajusta aqui conforme você quiser. 120. Também veste até o... Esse eu vou ter até os 48,50. 48,50. Agora, outro modelinho. Com alça... Com elástico. Alça larga. Esse é indiano também? Indiano também. Esse também indiano. O tecido é um pouquinho diferente. Esse aqui é seda. Esse aqui é viscose. Esse é viscose. Olha, acabamento. Babado. Quanto esse? Esse tá de 100 reais. 100 reais. Vestindo? Esse aqui, ela tem o tamanho dele. Tem ali G1, G2, G3. Seria 48,50, 52. Até o 52. Olha esse que lindo, gente. Olha quanto pano. Lindo, maravilhoso. Tem mais cores também? Tem cor escura? Esse aqui são cores exclusivas. São várias escuras. Esse quanto? Também 100 reais. 100 reais. Também vestindo até o 52. Esse vai até o 54. 54. Esse aqui, pra quem conhece a bobeira, você viu nela também. Quem? A Leca. Aquela que veste 50 e... Eu acho que é o 58. Você viu nela? Então ele veste até o 58. Eu sei quem é. Eu vou deixar uma foto aí pra vocês verem. Eu vou te mandar uma foto nela. Você tem? Tá. Ela é uma modelo linda, plus size, que veste 58. Olha esse vestido, ciganinha. Esse também é seda, né? Seda indiana. Seda indiana. Acabamento. A tirinha passa? Isso, passa. Não, ele é elástico, daí ele amarra aqui. E aqui, todo elastiquinho. Manguinha fofa, muito romântico. No ciganinha. Esse quanto? 100 reais. 100 reais. Sobre o teu 50 e o 52. 50 e 52. Calças. Essa calça qual que é? Essa é a calça de moletim, né? Eu tenho 48, 50, 52. Eu tenho várias variações de cores, né? Tenho ela azul com verde também. Tem vermelha com azul, ao contrário. Tem várias cores aí. Tamanho? 50, você falou assim. 48, 50, 52. Preço? 50 reais. 50 reais. Então, pode ter uma calça de moletim avulsa. Tem essa leg aqui também, que é a leg funelada, né? É a leg simples, né? Leg simples funelada. Mas veste super bem. O legal dela é que ela não fica transparente, né? Aham. Essa é quanto? Essa está 40 reais. 40. Então, ela 50, 52 e 54. 50, 52 e 54. Olha essa pantalona transpassada. Envelope. Essa é a calça envelope. Bem legal também. Essa é quanto? Essa está de 60 reais. 60 reais. E ela veste qual tamanho? Ela vai vestir uns 50, 52, tá? Até os 52. Então, veste melhor também, porque aí a pessoa vai configurar na amarração, né? Tá. As onimites, eles podem ver isso. Temos essa outra calça de cirrer aqui, que ela é sem zíper, né, ó. Sem zíper. Calça de cirrer sem zíper. Ela está saindo de 40, sem modelinho. Ah, não. É uma calça mesmo, porque ela tem todos os recortes. É tipo uma leg, mas ela tem recorte. As duas tem recorte. Uma com zíper. E vai mudar, porque essa aqui é com zíper e essa aqui é sem zíper. Mas elas são basicamente do mesmo modelo, né? E o preço? Essa sem zíper sai 40 e essa com zíper sai 50. E os tamanhos? Do 46 até o 54. Do 46 até o 54. Aí vem essa. Essa aqui a gente já falou, né? Essa aí vai ter essa de cirrer. Essa aqui. Essa daqui eu tenho ela no cirrer. Deixa eu colocar ela aqui fora, porque o pessoal viu a comparar aqui. Aham. Eu tenho ela no cirrer e tenho ela na leg franelada. É o mesmo estilo franelado, né? O mesmo modelo. Essa aqui seria a suplex franelada e essa daqui seria no cirrer. As duas eu botei ela do 46 até o 54. Do 46 até o 54. Do 46 até o 54. Aí aqui a gente encerra, né? E esse casaco você tem ainda? Eu tenho também as parcas, né? Ah, sim. As parcas. Parcas. Clara, escura. Olha, nossa. Olha isso. O capuz também, se quiser usar assim o capuz também dá pra usar. E elas vão até qual tamanho? Eu botei ela 42, 44, 46 e 48. Até o 48. Preço? A 230. 42 ao 48, 230. Tem azul marinho, tem rosê. Azul rosê. Preta. Acabamos? Então, muito obrigada. O meu negócio é o Shopping Bantia Prima, no segundo andar, tá? Loja 2120. Olha lá, 2120, segundo andar. E não vamos ficar de fora a nossa promoção, prestar? Não, a promoção tá maravilhosa. E para o Brasil, pelo parque, 5 reais. 5 reais. Obrigada. Vou me despedir mostrando aqui os modelos de novo. Olha só. Beijos, até o próximo. Beijos, até o próximo. Beijos, até o próximo.